Água é vida, água é desenvolvimento, água é a força do nosso Brasil e a missão do governo federal é garantir segurança hídrica para todos os brasileiros. O nosso país possui grande potencial de desenvolvimento e a disponibilidade de água de qualidade é um dos principais fatores para impulsioná-lo. O Brasil é um país rico em água doce, mas mal distribuída. Por isso, hoje estamos anunciando um estudo de extrema importância onde vamos planejar intervenções hídricas para o desenvolvimento sustentável nas bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Barnaíba, Araguaia-Tocantins, Munim, Itapecuru e Mearim. E na área de influência do projeto de integração do Rio São Francisco, é um estudo estratégico para garantir um futuro melhor para todos os brasileiros. Assim, vamos conseguir trabalhar para garantir melhor distribuição da água para o desenvolvimento sustentável e econômico e para a redução das desigualdades regionais. De acordo com as necessidades e vocações regionais, será avaliada a construção de novas barragens, canais, sistemas adutores e eixos de integração de bacias, como por exemplo o sistema de barragens do Rio Barnaíba e a integração da bacia do Rio Tocantins, com as bacias dos rios do Maranhão, do Piauí e dos demais estados do Nordeste. É o governo federal fazendo o mais e melhor pelos brasileiros. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil. Legenda Adriana Zanotto